Salve galera! Pra quem não viu o nosso último primeiro vídeo, eu sou a Bruna Eu sou a Fran E hoje nós vamos fazer a tag Para qualquer coisa E é isso, eu acho que muitos já sabem como funcionam Então a gente vai começar É, vai, você começa? Não, você começa Ah não, vai você ainda, mas a gente vai começar Eu vai do 13 Guarda na árvore, carro, ca... Opa! Desculpa 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 Meu Deus Meu Deus Meu cabelo 1, 2, 3, e praça Volta aqui 2, 3, e praça Não, não é com ponto 2, 3, e praça 2, 3, e praça Peneu Casa Carro TV Tá falando Existe mais lá, não é que é pra, não Não existe, velho Vai Vai, 2, 3, e praça Rodo Árvore Vassoura Vai, carro Chão Ó, 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 ó Pela, vai Entrou uma garita Vai, eu começo Tá, vai 3, 2, 1 Lápis Portão Borracha Carro Estouro Peneu Caderno Dirijor Bolsa Dirijor Que isso Vai, 2, 3, e mão Lápis Fé Borracha Braço Porto Nariz Portão É oio Ladeira É macaxinha Vai, 2, 3, e... Azul Grama Varanja Verde Verde Opa Deixa eu dar Ela Vai, você vai batendo no meu nariz Eu vou ficar sentinada Vai, vai, devagar Vai, em cima Ai, que bonita Meu Deus, ela está bracendo Vai Vai Deixa aqui 3, 1, 2, 1 Vai, 2, 3, e... Como é o meu aqui? Ah, 2, 3, e mangueira Água Carro Terra Peneu Véu Ofuror Não, não Não, não Eu furou Eu furou Agora aquele negócio de entrar e tomar banho, gente Aquele banho relaxante Existe sim Pega o pé, lá Chega, chega Chega Caraca Caraca, velho Tô gelando Vai Então, gente Foi isso É só o vídeo Para que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreva Compartilhem A gente quer... Peraí Peraí A gente quer agradecer Todo mundo que compartilhou Comentou O nosso primeiro vídeo É, o nosso primeiro vídeo E é isso Tchau Tchau